Novo Assassin's Creed Online O jogo é online Acabaram com a franquia Estão acabando com os videogames Com os jogos de videogames É isso mesmo que você ouviu Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vinas na área Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do canal E hoje eu tô bolado, mano É puto, cara Me perdoa aí pelo palavreado Mas meu camarada Hoje foi sacanagem A gente acabou de fazer uma transmissão Da State of Play Em que não me agradou Se foi um jogo lá dos 15 20 que eles mostraram Eu fico pensando O que vai acontecer Com o mundo dos games Com os jogos Aí vem se é desculpa de quarentena Aí vem se é desculpa Mano, na moral Isso não é desculpa, brother Não é desculpa Cada vez mais estão lançando Jogos toscos Cada jogo pior que o outro, meu irmão Cinco mil reais No aparelho Pra jogar Porcarias Pra jogar Bosta Tosquice Então, galera Se você não me conhece Eu sou o Vinas Se inscreve no canal Tá? Já deixa esse like aí no vídeo Se você já for inscrito E se você já fez os dois Puder compartilhar esse conteúdo Eu lhe agradeço E agradeço muito Vamos soltar a vinheta E vamos lá pra esse bate-papo aí É isso mesmo, cara Novo Assassin's Creed Totalmente com funcionalidade Online, cara É tipo um exemplo É tipo um Destiny Só que misturado com Assassin's Creed Da onde eu tirei isso? Tô inventando? Achei aí na internet? Rumor? Não, mano Não É disso aqui que eu tô falando Vou fazer igual aquele maluquinho lá do TikTok, né? Novo Assassin's Creed Totalmente online, galera O nome é Assassin's Creed Infinity É isso mesmo O jogo vai ser um game Uma espécie de mistura lá Entre The Division Com Assassin's Creed Que vai ser obrigatório Você tá online E você vai upando Sua personagem lá E também jogando com outros jogadores Ou seja, a campanha tá cagada Eu não tô criticando o jogo assim Até porque eu jogo alguns jogos assim Zerei Destiny Zerei The Division Só que jogos assim São bacanas? São Só que não Pra Assassin's Creed, minha galera Não Assassin's Creed é um jogo de exploração, cara É um jogo que você Quando você vê a sua mente Assassin's Creed Você já imagina o que? Explorar História Enfim, cara Campanha Mundo aberto Tudo isso, cara Não vem à mente Que você vai ter conexão Com outro jogador Isso é ridículo Então você vai ser O jogo vai ser voltado Pra jogar online Você vai pra um lugar Que não tem internet E você não vai conseguir jogar O novo Assassin's Creed Infinity É Tá? E o projeto já não é de hoje, galera O projeto é antigo Pra caramba, tá? Já estão pelo menos trabalhando nesse projeto aí Uns três anos aí atrás aí É A Ubisoft Montreal Que é responsável pelo Assassin's Creed Origins E a Ubisoft Quebec Que é responsável pelo Assassin's Creed Odyssey Estão trabalhando juntas Nesse Assassin's Creed Então Juntando o quebra-cabeça A gente consegue deduzir Que praticamente o projeto É agora É Assassin's Creed Eles não querem Não pretendem fazer Novos jogos Assassin's Creed Porque se as duas maiores Que produzem A Ubisoft tem estúdio Pra dar com pau, mano Só que Essas duas São as que São as que produzem A maioria dos Assassin's Creed Ou todos, né? Elas estão trabalhando nesse projeto Então vai ser espécie De um Fortnite É isso? Em que o jogo vai ser atualizado Vai ficar sendo atualizado Né? E não vai ter outros Assassin's Creed Cara, é a morte da franquia, mano Tá bobo Deixa eu ficar pensando, cara Sinceramente Onde vai parar O mundo dos games, cara? Cara, cadê a essência De você criar um jogo É... Assim Com história Mundo aberto Que você Galgue seus objetivos Cadê, mano? Não é possível Que as pessoas Preferem É... Jogos assim, cara 100% online De funcionalidade online De funcionalidade online Esse Assassin's Creed Vai ter transação, mano Vai ser um jogo Que vai ter lotbox Igual um cacete Vai ter obrigatoriedade De tá online Pra jogar ele Tinha que ser Ubisoft, né, mano? Tinha que ser Ubisoft Cara, é de revoltar Os games estão assim Eu fiquei assistindo meia hora Né, de State of Play Não me agradou Nada, cara Esses joguinhos bobinhos Eu não quero jogar gráfico De PS4 Dizendo que tá capturado De um Playstation 5 Não quero Eu não quero Eu quero jogar jogos novos Games novos Campanha Mundo aberto Se virem Me entreguem isso Porque eu paguei o videogame Eu tenho dois videogames aqui Xbox Series E Playstation 5 Dois lançamentos E o que que me vem? Me diz o que que me vem Um jogo a cada 3, 4 meses Um jogo excelente Cadê os jogos de peso, mano? Que antigamente Saiam 3, 4 no mês Você tinha jogos de peso 3, 4 no mês E agora essa porcaria que tá E agora pra variar Como se já não bastasse Eles vão lançar Um Assassin's Creed 100% online Com funcionalidades online Com transação online Acabou Arrebentaram a franquia E quer mais? Quer mais? Mortal Kombat 11 Chega, acabou Eles decretaram o fim do jogo Não vai ter mais atualização Não vai ter mais nada Porque com certeza Já enfiaram Que tinham que enfiar No rabo dos outros DLC Que não acaba mais Skin Personagem E o jogo novo Lançaram Mortal Kombat Depois lançaram outro Mortal Kombat Que é o Aftermath Com vários personagens E agora não vão Pronto Acabou o jogo Não vão nem atualizar mais o jogo Isso é uma baita De um desrespeito Com o consumidor Eu aqui falo Em nome de todos os games Cara Se você se identificou Comigo nesse vídeo Eu peço pra você Deixar esse like Compartilhar Porque é triste É uma situação triste Que nós estamos vivendo Entendeu? Enquanto vocês ficam De briguinha Com plataformas Entre Playstation Xbox é melhor Nintendo é melhor Estão enfiando Ou você está feliz Porque você vai jogar Mario Golf Ou você está feliz Porque você vai jogar Assassin's Creed Online No futuro Ou você está feliz De não ter nem visto Uma gameplay do God of War Agora na State of Play Você está feliz Sem sacanagem Você está feliz Jogando Hatchat Clank No seu Playstation 5 Ou você está feliz Porque se você tem Um Playstation 5 Na sua sala Que você pode bater no peito E falar que é um Playstation 5 Porque Mano É só isso É um Playstation 5 O nome Aí todo mundo Pô Tu já tem um 5 Tá rodando a mesma coisa Que o 4 pra mim Mesma coisa É como se você tivesse Uma Mano Uma Ferrari E a Ferrari Tivesse Presa No teu quintal Não pode sair Porque você tem pouco combustível Pra botar nela E você está doido Pra usar aquela Ferrari Mas você não pode Porque tem pouco combustível É basicamente isso Que eu sinto Se você gostou Desse conteúdo Se você curtiu Se identificou Cara Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa esse like aí E compartilha Compartilha Porque cara Tem muito Youtuberzinho Bosta Que precisa saber Dessas verdades Na boa mesmo Você pode até não ir Pra minha cara Mas se há de convict Tem Tem Porra Nego Nego está nem aí Nego está recebendo dinheiro E não está falando nada Nada Eles estão recebendo grana Não estão falando nada E vocês ainda alimentando Essa console war Essa guerra ridícula Mano Não quero saber De que roda 60 a 120 Eu quero que Eu não estou nem aí Mano Eu quero jogar Coisa nova Com gráfico brabo Lindo É isso que eu quero Eu quero jogar um game No Playstation 5 E no Xbox E no Xbox Que eu sei Que não rodaria Nos videogames Da geração passada Eu quero isso Pra mim E desculpe Se você Pensa diferente Mas eu quero isso Pra mim Olha meus amigos Mais uma vez Um grande abraço Pra todos vocês Que são inscritos Do canal Que me seguem Em todas as minhas páginas Das redes sociais Um grande abraço Forte aos membros Do canal Que estão sempre fortalecendo E é isso galera Eu vou que vou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri